Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, eu gravei pra vocês as nossas compras no supermercado, tá? A gente costuma fazer compra de mês, tá? Então a gente compra já tudo que a gente vai precisar no mês e às vezes até sobra pro outro, né? Pra não precisar ter que ficar indo no mercado sempre por conta de horário, de correria do dia a dia e também a gente acha que acaba gastando mais. Então a gente prefere aí fazer uma compra grande já pro mês todo. Eu vou levar vocês um pouco com a gente, né? Lá no mercado. E depois eu vou trazer vocês pra ver, né? O que a gente comprou, quanto que a gente gastou. E eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Já logo no início do vídeo já deixa o seu like aí pra poder me ajudar. Se inscreva aqui no canal pra você ficar por dentro de todos os vídeos. E compartilha esse vídeo aí com quem você acha que vai gostar, tá bom? Então, bora! Tchau! 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 Echou em around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go And on and on We'll grow in number Fueled by love To see the horizon Turn us to thousands And we'll grow in number Fueled by love To see the horizon Turn us to thousands And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left Pessoal, vou começar aqui e mostrar pra vocês Olha, a gente comprou Aqui tem saco pra lixo De 100 litros, né? Que é aquele saco grandão Comprei também esse Glade aqui Pra deixar o cheirinho no banheiro, né? Primeira vez que eu compro Nunca... Já vi, né? Em alguns banheiros Mas aqui pra casa foi a primeira vez que eu comprei Tem aqui a Gillette, né? Prestou barba, né? É... Pra mim, pra minha irmã Esse aqui é pro meu esposo Temos aqui cloro, amaciante Sabão líquido, homo Esse sabão aqui da Ticsa IP Que eu gosto sempre de comprar um sabão mais baratinho Porque aqui em casa, gente, suja muita roupa A gente lava muita roupa E... Eu gosto de comprar esse mais baratinho Pra poder lavar banheiro Lavar tapete, né? E às vezes quando acaba também o sabão homo A gente usa esse aqui mesmo sem problema Ele é bem cheirosinho E aí eu gosto sempre de comprar aí Esse mais baratinho Aí aqui também tem sabonete Pasta de dente Aí tem aqui um desodorante Pra mim, pra minha irmã E o desodorante do meu marido Temos aqui também o lustra móvel Que eu queria até ter comprado dois Porque eu uso muito Eu uso também pra... É... Passar no chão Eu gosto muito Qualquer dia desse eu ensino pra vocês Como que é É... Tem esse cifre aqui cozinha Eu não gostaria de ter comprado esse Porque esse aqui é muito caro Geralmente eu compro o Refill Que é uma embalagem tipo essa daqui De plástico E é bem mais em conta Porque eu já tenho esse... Esse suporte... Eu esqueci o nome disso aqui agora Eu já tenho essa embalagem Só que nesse mercado que a gente foi Nessa unidade que a gente foi do mercado Foi a primeira vez que a gente foi E eu não gostei muito É... Não tinha muita variedade desse produto aqui Outras coisas também eu vi que não tinha Então eu vou no mesmo mercado que eu vou Que eu fui, né? Que é o Açaí Só que de outro bairro Eu achei que foi bem melhor O do outro bairro Esse que eu fui hoje Eu não gostei muito É... Tem aqui esse kitzinho aqui da... Da Baruel, né? Da Xuxinha De shampoo com condicionador Tava com preço bom Tem esse pote aqui de creme Pra minha irmã Que ela gosta Tem esse sabão aqui líquido Gente, pra quem não conhece Ele é um pouco caro, tá? Ele custa R$19,00 Esse aqui de um litro E não é todo mês que eu compro Tem mês que tá muito mais apertado Então eu acabo comprando outro E eu gosto muito pra lavar as roupas da minha filha Eu lavo a roupa dela separada E o que que eu faço pra ele render mais? Ele é muito cheiroso Eu dei até essa dica lá no meu Instagram Eu compro sabão de coco Então eu misturo, né? Eu coloco um pouco desse sabão líquido aqui E um pouco do sabão de coco Então ele acaba rendendo mais Só que eu não comprei o sabão de coco hoje Porque eu já tenho aqui Então não foi necessário Aí tem aqui esse Veja Tem essa pastilha adesiva aqui Pra vaso sanitário Que eu amo Muito bom E ele é um preço bem em conta, assim Em comparação aos outros do mercado Absorvente Deixa eu ver aqui de limpeza e higiene Eu acho que foi isso Porque a gente já tem bastante coisa aqui Aí tem um pacote também de papel higiênico Aí aqui tem biscoitos Né? Em alguns lugares aí o pessoal chama de bolacha Mas aqui no Rio de Janeiro é biscoito É... Cereal, né? Suprilhos Mais biscoito aqui de água e sal Papel toalha Esse filtrozinho aqui Pra poder fazer café Né? Filtro de papel Queijo ralado Aí aqui tem um pedaço de bacon Que deveria até estar lá com as carnes Mas eu acabei deixando aqui Rosquinha Que a minha filha ama É... Chiamito Que já passou uma formiguinha por aqui Danoninho Eu amo esse danoninho aqui pra ela É... Extrato de tomate Mais o que aqui, pessoal? Aqui tá meio apertadinho Deixa eu passar pra cá Um gradado de água com gás Que eu amo De paixão Pra quem não sabe Eu sou muito viciada em Coca-Cola Então a água com gás É... Sacia bastante A minha... O meu vício, né? De Coca-Cola Então eu consigo Substituir aí pela água com gás E a Ana Helena também Ama água com gás, gente Vocês conhecem Alguma criança aí De três aninhos Que gosta de água com gás? Ela ama Aí aqui tem Óleo Que tá pela hora da morte O preço, né, pessoal? Vinagre Uma caixinha de mate Que a gente gosta muito Aqui em casa Duas latinhas de milho Arroz também Que tá com preço absurdo Aí aqui tem Queijo ralado Pacotinho de milho Pra fazer pipoca Dois queijos ralados Gelatina Que a Ana Helena Tava pedindo esses dias Uma massinha de bolo de laranja Aqui tem Sazon de pipoca Pó de café Não bebo café, tá, pessoal? É mais pro meu esposo E pra minha irmã Eles adoram Minha irmã então ama Papel toalha Não sei se eu cheguei a falar Aí aqui tem Esse pacotinho De farinha late Batata palha Nunca provei Dessa marca aqui Mas Tava muito caro Então eu peguei O mais barato Gente A compra Assim Cada mês Que a gente vai passando Parece que as coisas Vão aumentando Muito de preço Então assim Eu tô sempre Vendo outras opções Aí de valores Mais em conta Mais barato Porque eu vou te falar Que o negócio tá feio, hein? Me conta aqui, gente Como é que tá na cidade de vocês? Tá assim também? Olha Cada mês que passa Eu fico abismada Aí aqui tem Três caixinhas de De creme de leite Dois de leite condensado Passou o Natal aí, né? O leite condensado Ficou num preço Melhor Que tava muito caro Amido de milho Três caixas de leite E esse saquinho aqui De leite em pó Aí aqui tem Esse achocolatado aqui Que pra Ana Helena Eu também gosto Maionese Azeitona Dois ketchup Porque eu gosto muito De fazer Usar no estrogonofe também Aí tem aqui Mais extrato de tomate Duas latinhas de sardinha Macarrão Esse espadete aqui Esse outro Eu esqueci o nome agora Que eu gosto bastante Miojo Pra aqueles dias aí De correria Que não tem tempo De fazer janto Alguma coisa assim Aí tem um miojinho Aqui tem Dois pacotes de pão Sal Açúcar Algumas cervejas Que meu esposo gosta De tomar, né? Aí ele compra um pouquinho Pra deixar na geladeira E agora eu vou mostrar Pra vocês A parte das carnes Aqui, pessoal Tá a parte das carnes Deixa eu explicar pra vocês A gente gosta muito De comprar peça de carne assim Tá? Peça grande Por quê? Meu esposo corta tudo E eu separo em saquinhos E congelo Que a gente acha Que não vale a pena Comprar aquele bife De bandeja Aquela carne de bandeja Então desde que a gente casou Ele aprendeu a fazer assim Com os pais dele E desde que a gente casou A gente faz assim Tá? É... E dá aí pro mês inteiro E pelo tamanho dessa peça aqui Vai até dar pro outro mês também Aí aqui eu peguei Esse pacotinho aqui De linguiça Que estava 2 reais Por quê? Por quê? Porque já vai vencer, gente Vai vencer dia 18 agora Como eu gosto muito de linguiça Aí eu trouxe um pacotinho Pra... Pra mim Aí aqui tem Dois saquinhos De frango a passarinho Tá até descongelando Tá tão calor aqui, gente Vocês não tem noção Aí tem esse outro pacotinho aqui De asa Aí pegamos também Pão de queijo Duas bandejinhas de peito de frango Filé de frango, né? De peito Dois pacotinhos de... Nossa, olha Tá tão calor Que já tá até descongelando De carré Tem algumas pessoas Que chamam de bisteca, né? Aqui a gente chama de carré E também compramos um chester, pessoal Por quê? Tava bem barato Tava 7,99 o quilo Então a gente aproveitou Pra comprar E deixa eu contar pra vocês O chester desse ano Que a gente comeu Foi o chester do Natal passado Que a gente sempre compra Depois que passa o Natal Que fica na promoção E como esse ano aí Teve essa questão Do distanciamento social, né? A gente acabou não fazendo Porque pra fazer um chester Desse tamanho A gente faz mais um almoço Aí de domingo, né? Que vai vir mais gente E como não teve muito isso esse ano Acabou que foi passando Passando, passando Quando a gente viu Já tava próximo do Natal Tava na validade E acabou sendo o chester desse ano E estava uma delícia Perfeitinho Tudo de bom Então eu espero que não Fique até o Natal desse ano Né? Que a gente coma antes Mas a gente olhou a validade E ele vai até setembro de 2022 Então Ficando no frizz aí direitinho Se acontecer Fica aí pro Natal Mas eu espero que não Então pessoal Vou aproveitar aqui E vou mostrar pra vocês Quanto que a gente gastou Olha Gastamos Deixa eu ver se não vai focar Ai, não tá focando Gastamos aqui 925 reais Tá? Como eu falei pra vocês É uma compra que vai durar O mês inteiro Principalmente aí as carnes Tem bastante coisa Tá? E E é isso pessoal Eu vou aproveitar aqui Nesse vídeo E vou mostrar pra vocês O que eu comprei ontem De tempero Vou mostrar aqui pra vocês Espera aí Em Campo Grande Tem uma Uma dessas casas aí Do norte, né? Que vende esses produtos naturais E aí O nome dessa Dessa loja É Casas Pedro Foi até a loja Onde eu comprei Esse Esses potinhos aqui Herméticos Ó Olha como que é barato Comprar tempero assim Aqui tem 100 gramas Né? 104 gramas E aqui tem tempero misto 1 real e 13 centavos Olha a quantidade Muita coisa Tá vendo? Vale muito a pena Você ver Desses temperos assim Em mercado É um absurdo de caro, né? Eu não sei onde vocês moram Mas aqui é muito caro Aí aqui tem É... Curry A gente pegou aqui também 100 gramas, ó 1,79 Aí tem aqui Chimichurri Sem pimenta Esse daqui É um pouquinho mais caro Mas mesmo assim Ainda é um valor muito bom 4,89 Tem um pouco menos De 100 gramas Tem 98 gramas Aí aqui Eu comprei pra testar Então eu pedi aí Só 50 gramas Tem 49 Tem 60 gramas aqui Tempero de cebola Alho E tomate seco Me conta aqui, pessoal Se vocês conhecem Desse tempero Eu comprei Mas confesso Que eu não conheço Mas eu vou testar Aí tem também Limão e ervas finas Olha Que deu 1,72 Aí 54 gramas Tempero pra feijão Também nunca usei Também se vocês conhecem Deixa aqui pra mim Nos comentários Se realmente é bom O cheiro é maravilhoso Olha, gente 1,25 E por último Coloral Pra dar aquela corzinha Aí na comida Olha 122 gramas 1,9 Não coloquei ainda, pessoal No porta-tempero Porque eu quero fazer Um vídeo pra vocês Bem legal De um porta-tempero Muito lindo E aí eu quero Tá colocando aí Depois que eu fizer Esse porta-tempero E eu vou filmar Tudo pra vocês Vou ensinar pra vocês Aí como fazer Então, pessoal Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gosta Desse tipo de vídeo De acompanhar Aí no mercado Se você quiser Que eu faça Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Dentro do mercado Mostrando mais Os preços Me contem aqui Se vocês gostam Desse tipo de vídeo Que eu vou gravar Pra vocês Com muito carinho Tá bom? E se você é novo Por aqui Não esqueça De deixar nos comentários De onde você é E como você chegou Aqui no meu canal Que eu fico muito feliz De conhecer vocês Tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau